Se meteu a galhada, ninguém precisa nem falar nada, né? O Brasil tá vendo, tá tudo certo. O diretor tá me avisando aqui que antes da gente ir embora, nós trazemos aqui a enquete do Votalhada pra você, e que essa enquete do Votalhada, o que que é? Ela tá bem dividida, né? No Telegram mostra um, no YouTube mostra outro. Tá, a gente vai fazer o seguinte, vamos mostrar uma parcial pra vocês, que faz ali o compilado de todos os sites, junto com a evolução das metas, tá? Das médias, na verdade. E eu quero que você deixe aqui nos comentários quem que você quer que saia nessa próxima eliminação, a gente tem a suíta, o Daniel, é hoje, a Medrado e o Gabriel, tá? Deixa aqui nos comentários quem que você quer que saia, e vamos ver a parcial do Votalhada, olha só. Segundo o Votalhada, que faz um acompanhado ali, um compilado ali de todos os principais sites e redes sociais, quem deixa a grande conquista na noite de hoje é o A Suíta. E também, dá pra gente ver aqui, que tem uma distância, mas o Gabriel ficou coladinho ali no segundo lugar, com 22,84, tá? O Suíta ficou com 20,67, a Medrado ficou em terceiro lugar com 24,18 e o Daniel ficou com 32,31. Parece que tem um favoritismo aí um pouco maior pro Daniel, o ex-repórter do Domingo Espetacular. Porém, entretanto, todavia, eu tava olhando aqui os números, ó, nos sites, ô Gui, segundo os sites, analisando separadamente, quem deve sair é a Medrado, tá? Sairia a Medrado com 18,81%. Já no Twitter, quem sai é o Gabriel, com 13,15%. Nos canais de YouTube, quem sai é o A Suíta, com 17,89%. E no Telegram, mais uma vez, o Gabriel com 10%. Ou seja, é assim, o Daniel Toco não sai. Pelo menos hoje ele não sai. Quem nenhuma pesquisa mostra ele. Daniel Toco não sai porque ele colou ali no Thiago Servo e na Gisele, que são os favoritos, né, da temporada. Mas acho que, assim, eu acho que o Alexandre Suíta vai sair mesmo porque o lado político dele, o pessoal já não tá segurando mais, não. Eu acho que sai. A situação complica ali, né, o pessoal vai se revelando ao longo do tempo e a situação vai complicando. Então ele deve ser o eliminado de hoje, mas tá muito diverso ainda. Pelo site sairia Amedrado, já nos perfis de Twitter, né, sairia o Gabriel. No YouTube seria o Alexandre Suíta e em Telegram seria o Gabriel. A média geral aqui do Votalhada é essa que você vê na sua tela. Então, eliminação do Alexandre com 20,67% dos votos. E vamos ver a média, né, a evolução dessas médias. A gente consegue ver um pouquinho mais aqui embaixo, ó. Às 4 da manhã a gente tinha ali uma eliminação ainda do Alexandre, porém o Gabriel tava mais perto, né. Os dois estavam bem próximos. O Alexandre tava com 22,24% e o Gabriel com 22,66%. Uma diferença ali de décimos, tá. Depois o Alexandre caiu e manteve. Ele caiu às 8 e meia da manhã pra 20,84%. Manteve essa porcentagem e perdeu alguns décimos ao meio-dia com 20,67%. Já o Gabriel subiu, né, ele tava com 22,66%. Caiu pra 22,35% e subiu de novo pra 22,84%. Tá equilibradíssima aí, né, essa diferença, cerca de 3%, na verdade 2%, entre o Alexandre e o Gabriel. Você deixa aqui nos comentários o que você quer que saia, tá, da grande conquista. Larissa disse que quer que o Daniel vá embora. Mas é difícil, né, se ele colou ali nos favoritos, dificilmente ele vai sair agora, né. Ele é um pouco plantinha também, né. Pode ser que o público esteja esperando mais um pouco pra depois eliminar ele e deixar os favoritos. Existe essa alternativa também. Tipo o que foi feito com o Gil do Vigor, da Juliette, né. Tiraram o Gil que era um forte candidato pra ganhar, deixaram a Juliette. Às vezes o público tá entendendo que ele pode ser um candidato pra ganhar o programa. E por isso vão tirar ele antes. Acho que não, né. Plantinha geralmente não ganha. Apesar que os últimos programas, os últimos realities revelaram o contrário, né. É, é verdade. De uns anos pra cá. É, de alguns bons anos pra cá. A gente segue então acompanhando a grande conquista e atualiza você aqui no nosso Papo de TV, tá.